Cara, que doida que foi essa história, né? Muito doida, muito doida. Foi você que começou a descoberta. É, porque foi assim, né? Ela começou a aparecer, só que foi no interior mesmo, porque ela é de Taubaté. Ela chama Verônica, né? Coitada, perdeu a identidade, virou grávida de Taubaté num determinado momento. Porque era uma coisa bizarra mesmo, era uma barriga gigantesca. E ela apareceu na TV local, era na Globo local, na TV Vanguarda. E todo mundo viu aquela matéria, os jornais locais também, E já era uma matéria meio que pedindo ajuda? Não. Não era. Era só dizendo que ela estava grávida de quatro meninas. Só isso. Aí todo mundo começou a ver, reproduzir a própria Globo em outros programas da casa. E aí a Record na época que não já estava. Todo mundo ficou sabendo. Todo mundo começou a reproduzir o que era aquela história de uma mulher grávida de quatro meninas. Naturalmente. Um barrigão gigantesco, né? E ela pousava pra foto, fazia matéria, passeava, todas aquelas coisas que a gente viu que você pesquisar na internet, você acha? E aí começou todo mundo a disputar quem vai levar ela primeiro para um programa. E, na época, eu estava no Hoje em Dia, programa ao vivo. E aí era disputa, a tapa, do Hoje em Dia com a Ana Maria Braga. Quem ia levar? E ela foi no nosso? Foi. Só que aí... Você não imaginava que essa vitória fosse dar tanta história após, né? Gente, o Edu Guedes chorou. Chorou muito! Não foi pouco! Muito! Ele chorou. Porque era de chorar mesmo. Era de emocionar. Porque você falava, não é possível. Não, a gente levou médico, patrocinador, bancou, um monte de presente. Então, assim, foi uma coisa surreal. A pauta do programa nesse dia seria... Era ela. Era ela. Era só ela? Contar a história dela e dar presente para ela. Sim. Quartinho. Quatro, pensa. Caramba! A gente deu tudo para quatro. Fralda, quarto... Não era cinco? Eram quatro meninas. Ah! Quatro meninas. Né? E aí, o que acontece? Acontece que, na sexta-feira, ela ia na segunda-feira. A gente já está com aquela pulguinha atrás da orelha de tá um pouco estranho isso aqui e tal. Fim de semana, fomos lá, fizemos matéria com ela. Quando ela chega na segunda-feira, meu diretor, na época, falou assim, olha, tá meio estranho, mas, não sei, você tem essa desconfiança, não é melhor você conversar com ela? Falei, pra já. Falei, pode trazer aqui no meu camarim que a gente conversa. Aí ela chegou. Só que ela chega com o seu camarim. No meu camarim. Ela, o filho, o marido e um suposto enfermeiro. Eu digo suposto porque não era, né? Era um amigo dela, não sei de onde, mas era um amigo, que estava com o jaleco branco e um estetoscópio aqui no pescoço. Ok. Entraram, eu fui, recebi super bem. Tem um livro que eu escrevi sobre maternidade. Dei pra ela, autografei, conversamos e vai. Papo vem, papo vai. Primeira dica do livro. Não minta, não minta. Não foi pra cá, Bruna. A você é a fofura em pessoa. Conversando e tal. E aí chegou num determinado momento e eu percebi que tinha algo estranho. Por quê? Ela estava levantando e sentando naturalmente. Cris, foi a coisa que mais me chamou a atenção. Não é? Quem já ficou grávida, não tem como. Não tem como. É isso que eu falava. Gente, a gente... O pé, ele abre. Você começa a andar que nem pinguim. Isso. Assim, ó. Exatamente. Não tem como. Não tem porque... Obrigada, muito obrigada. A grávida, você não fala vamos, e ela fala vamos. Não, nunca. É assim, né? Peraí. Você já começa, né? Ela estava com quatro. Mão de pato, vira, né? Quatro na barriga, imagina. Você já bota nas costas. Pra dar o suporte. Pra dar o suporte. Aí você tenta, não vai. Aí você vai de novo, não é? É. Hum, eu tive um. Eu também tive um. Com quatro? Não dá. Entendeu? Não fecha a conta. O pé estava perfeito. Não estava inchado. Nada de inchaço. O rosto? Nada. O peito estava bonitinho, tranquilo. Eu, Fia, sou uma despeitada, né? Isso aqui é tudo enchimento. Quando eu fiquei grávida. Ah! Né? Aquela coisa que você quer ficar depois. Mas não, nunca vai ficar. Não volta. Você pode botar o que você quiser que não vai ficar. Beleza. E o dela estava tranquilinho. Que nem o meu. Falei, opa. Se eu fiquei... Tudo bem. Cada organismo é um. Exatamente. Tudo bem, né? Mas essa coisa do levantar e sentar. Aí eu falei, bom. Chegou uma hora que não tinha mais como. O programa estava chegando o horário. Eu vou ter que abrir o jogo. Falei pra ela, olha. Deixa eu te contar uma coisa. Você não me conhece. Eu não te conheço. A gente está se conhecendo aqui. Eu preciso dizer pra você que, como jornalista, eu não posso levar uma mentira pro ar. Eu preciso que você me conte a verdade. Você está grávida? Porque pra mim está difícil acreditar. Você falou assim mesmo? Falei na lata. Ai, meu Deus. Fechou o tempo. Fechou o tempo. Ela já... Aí levantou rapidamente. Eu vou embora. Não sei o que. Começou a chorar. Tal. E aí o marido ficou nervoso também. Ela falou assim, Bem que me falaram que não era pra vir aqui, que era pra ir na Ana Maria Branca. E eu falava pra... Talvez fosse melhor. Porque... A Ana Maria talvez não tivesse descoberto. Ou teria também. É, aí eu falei, olha... Talvez nem tivesse chegado nela. Eu falei... É. Exato. Aí eu falei, olha... Deixa eu te falar. É porque realmente é sério. É grave. Então, assim, eu não posso firmar... É a tua palavra, né? Eu falei, então, eu preciso saber... Vamos fazer o seguinte? Você abaixa... Porque ela usava aqueles vestidos de malha. Você abaixa um pouquinho. Eu vou ver a curvatura da tua barriga. Eu vou ficar tranquila. Você não precisa ficar pelada aqui na minha frente. Se é isso, é constrangimento. Porque minha barriga tá deformada. Porque parece que minha barriga tá toda queimada. Dizia ela que a barriga tava muito deformada por conta da gravidez quádrupla. Aí ela falava assim, Nem meu marido tá vendo minha barriga. Desde que eu fiquei grávida, eu não tiro a roupa na frente dele. Ele não sabe como tá minha barriga. Eu morro de vergonha. Só faz assim, eu juro. É só isso, só pra eu ficar tranquila. Ele também tava enganado? Ou era a família que tava... Eu não sei até hoje. Ah. Eu não sei até hoje se ele sabia. É porque é muito doido ali, né? A postura dele pós é muito doida também. É muito doida. Então, assim, eu não sei te dizer até hoje o que levou a isso. E quem sabia? O amigo sabia. Porque ele tava de enfermeira e não era. Por quê? Na hora do pega pra capar... Ah, isso é muito maravilhoso. Não, ele era... A figura era muito maravilhosa. Maravilhosa. Se eu pudesse... Se eu soubesse desenhar... Na hora que ela começou a ficar nervosa... Eu tô passando mal. Eu quero ir embora e tal. Eu olhava pra ele e falava assim... Ajuda! Porque ele é enfermeira, né? Vai passar mal, né? A grávida vai passar mal. Ele fazia assim pra tentar tirar isso. Ele não sabia o que fazer com aquilo na mão, coitada. E eu falava ajuda. Aí, quando eu percebi que não era... Aí eu falei... Chama o bombeiro. Pelo amor de Deus, que ela tá passando mal. Aí ela não queria que ninguém tocasse nela. Ficou um clima a pé. Aí o menino começou a chorar. Aí no que o filho começou a chorar, aí eu murchei. Falei, eu não vou mais entrar. Até porque eu não podia afirmar que ela não tava grávida. Porque ela poderia estar grávida e tá colocando um enchimento ali pra dar uma valorizada na barriga. Às vezes ela podia estar grávida de uma... De um ano. Exatamente. E queria falar que eram quatro. Podia não ser do marido. Podia. Podia ser uma história fantasiosa pra desviar do assunto. Eu comecei a viajar. Falei, o que que tá acontecendo aqui? Então, o meu medo era... Ela tá grávida. Ela tá passando mal. O menino tá chorando. E eu tô sendo a vilã. Parei. Parei por aqui. Chamei a direção. Falei, olha, temos esse cenário. Eu desconfio. Não sei se vocês querem levar ao ar. E aí eles falaram, não, vamos acreditar. Vamos ajudar. E aí, enfim, se ela tá dizendo, ela tem documentação. E ela tinha. Ela tinha outra ação. Ela tinha atestado médico. Ela tinha tudo. Só que era tudo falso. Ela tinha roubado de outra pessoa. Não acredito. Ai, meu Deus. Entendeu? Meu Deus. Aí é que tá a questão. E aí, ela entrou no ar. Edu chorou. Foi aquela coisa toda. Você não entrou nesse momento? Eu demorei pra entrar. É. Porque eu não tava pronta. Tinha chegado. Não tinha me maquiado. Não tinha me arrumado. Você ficou conversando com ela. Eu tava no pé da vida. Porque eu não queria entrar. Falei, beleza. Vamos lá. Vamos ser profissional. Porque aí, se a gente operar da TV, tem que entrar e fazer. Aí, fui e me arrumei. Mas quando eu entro, a cara dela do meu lado é totalmente de... Eu quero te matar. Né? Ela tá... Era um constrangimento. E o Edu não sabia. Eu fiquei imaginando a cabeça dela naquele momento. Sim. Porque, assim, ela vai me desmascarar agora. Exato. Ao vivo. Ela tava com medo disso. Então, era um constrangimento. Ela e o marido. E aí, quando o Edu começa a chorar, vem cozinhar comigo, aquela coisa toda, eles deram uma relaxada. E eu fiquei quietinha. Falei, não vou falar nada. Né? Fica tranquila. Eu falei pra ela. Falei, não vou falar nada do que aconteceu no Camarim. Fica tranquila. Segue o jogo. Porque agora já não é mais problema meu. Sim. E foi. Só que o Michael Kedder, que é repórter do Domingo Espetacular, tava acompanhando os bastidores porque ele tinha feito a matéria com ela e estava acompanhando pra fazer outra pro Domingo. E no que ele tava esperando ali, quando ela foi embora, eu falei pra ele... Nisso, ela ganhou todos os presentes. Ganhou tudo. Ganhou tudo. Fralda, roupinha, berço, tudo. Que tinha um patrocinador do programa que era de fralda. Foi embora carregada. Perço, brinquedo, carregada. Falei pra ele... Eu lembro da cena dos presentes. Eu também lembro. Você lembra? Eu lembro também. Eu era criança. Foi muito marcante. E na época, eu ainda falei com o departamento comercial, eu falei, vocês vão querer dar mesmo um patrocinador em jogo, tudo? Não. Porque assim, a nossa é a boa fé. Se a dela não é... Exato. A gente tá fazendo o que a gente pode pra ajudar. Exato. E aí eu entendi isso também. Eu falei, vamos junto. Aí eu falei pra ele, você vai voltar pra Taubaté com ela? Vai investigar porque tem boi na linha aí. Tem alguma coisa errada. Ah, porque ele ia levá-la embora? Ele ia junto? Ele ia acompanhar o dia dela pra fazer a matéria pro domingo. Dito e feito. No meio do caminho, cadê a mulher? Ela já pirulitou. Aí ele falou... Peraí, no meio do caminho, como? Como assim? Eles voltando pra Taubaté. Ela já, quando chega na cidade, ela já some. Despistou. Aí ele já perdeu ela. Aí ele falou, tem alguma coisa errada. Aí ele começa a ir atrás. E aí ele vai descobrir que o médico não era o médico, que o exame não era dela. E aí no mesmo dia, eles já levam uma matéria ao ar dizendo que era falsa. Meu Deus. Entendeu? Cris Flores, FBI, Cia, Sherlock Holmes. Entendeu? Mas assim, é porque eu ainda tinha um receio que ela poderia estar grávida. Porque se eu soubesse que não... Ah! E ela tava com parinha naquela barriga. Aquilo era um balão? Não sei até hoje. Não sei até hoje. Eu acho que balão não era, porque senão tinha estourado. Mas eu imagino que era pano. Que era muito pano ali. Travesseira, almofadas. Dentro de uma barriga falsa. Ali, mas era molinha a barriga. Isso eu vi porque eu encostei. Ah, você chegou a botar a mão? É, meio escondida. Tipo, oi, querida. É, não tinha uma agulha. Mas o dedinho eu pus. Mas era alguma coisa fofinha. Era alguma coisa molinha. Assim, sabe? Mas era gigantesca. Meu Deus. E o petico... O petico. Que é difícil. E o rosto normal. 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 O braço normal, a mão normal, o pé. É duro também porque assim, quando a gravidez é trigêmeos, quadrigêmeos, a gente sabe que as crianças nascem menores e a barriga não fica... Não fica quatro vezes o tamanho de uma barriga de grávida. Não. E fora que geralmente nasce até prematuro porque é gravidez de risco e tudo mais. E ela agindo normalmente. Eu falei, gente, é um fenômeno, né? E aí teve o lance das câmeras, né? Que pegava, tipo assim... Eu não lembro exatamente, mas um mês antes não tinha nada e três meses antes não tinha nada e aí, de repente, do dia pra noite, pá, surgiu. É, exatamente. Deu esse boom. Então ninguém entendia, né? Até a turma da cidade não entendia tal, mas ela voltou e continua até hoje lá. É. Você tem notícia recente dela? Tenho. Meu Deus, em primeira mão. Você pode contar? Eu tenho porque depois a gente tem uma pessoa em comum que conversa com ela até hoje. Edu Gerson. Que conversa também. Não é o Edu. Que virou padrinho das meninas. São crianças fáceis de ser padrinho. Você não precisa dar presente de natal. É verdade. Mas você sabe que todo ano o pessoal comemora, né? No Twitter, nas redes sociais. Aniversário. Aí me marca, fala vamos comemorar o aniversário das gêmeas. É verdade. É verdade. A gente precisa fazer uma festa física. Vamos fazer? Vamos fazer. Que dia que é? Tem o seu dia do nascimento? Tem até um podcast que é Filhos da Grávida de Tata Té. Tem, é maravilhoso. É maravilhoso, né? Eles são maravilhosos. Mas eles comemoram o dia... É o dia que foi descoberto? É o dia o quê? Qual é a data que se comemora? É no céu certo, que você pode comemorar qualquer dia, né? Porque, né? Uma conta aí. É bom. Então, ela continuou na cidade. A vida dela virou um inferno. Claro, eu imagino. E ela trabalhava numa escola. Ah, meu Deus. Você imagina a situação? E ela não queria devolver os presentes. Foi pedir de volta as coisas, entendeu? Devolveu, mas num primeiro momento não queria não, entendeu? É das minhas filhas, ué? Mas devolveu. É, ué, né? Meu Deus. E aí, a vida dela virou um inferno mesmo. Enfim, mas ela continuou lá. Enfim, depois ela teve uma loja de artigos religiosos. Se eu sei. Chegou a fazer uma viagem, enfim. Entendi, entendi, entendi. Enfim. Mas é legal que essa pessoa que fez a intermediação... Eu não falei com ela diretamente. A gente falou via essa pessoa. Mandei recado e ela mandou recado. Sim. E aí, ela falou que tudo bem entre a gente. Porque, assim, é uma relação meio de amor e ódio comigo. Às vezes dá um pouquinho de raiva, às vezes um pouquinho de amor. Mas, assim, ela disse que entende o que aconteceu. Que, na verdade, eu fui a única pessoa que teve coragem de falar na cara dela o que todo mundo estava achando. Então, eu tinha um mérito por isso. Então, ela me respeitava por isso. Ficou triste com toda a repercussão de ter virado chacota. Mas, depois, também ela entendeu que é melhor ser uma chacota do que ter virado um... Crime. Exatamente. É melhor levar para a brincadeira. Melhor virar meme, né? Melhor. É melhor meme de si mesmo. Meme não dá prejuízo. Exatamente. Exatamente. E estamos estudando aí um momento de reencontro. De a gente sentar, se ver, conversar. Apaziguar, pelo menos. Não teve um programa que tentou ir na casa dela? Teve, teve. Falar de você e o marido não receberam muito bem? Porque eles têm trauma disso, né? Claro. Que pode acontecer agora. Porque agora a vida está tranquila. Eles estão conseguindo viver. Entendi. Mas tem filho, eles têm negócio, entendeu? Então, eles querem meio que esquecer isso. Mas não tem como, né? Não tem como. Então, ela me respeita. Então, às vezes, ela fala Ah, mas tem que ficar falando desse assunto o tempo inteiro. Eu falo, gente... Mas é o que eu falei, né? Você que caçou o sarro, não pode ser coçado. Não, assim, as pessoas perguntam. Faz parte da minha vida também. Eu sei que a história é dela, mas num determinado momento, dessa história dela, um capítulo, eu estou dentro. E é impossível não falar sobre isso. As pessoas têm curiosidade. Porque é um evento. Sim, sim. Foi um ponto, assim, marcado. Imagina uma história que estava comovendo um país inteiro. Sim. E que foi você falar Calma. Será? Vamos conversar. É. Não é bem assim. É. Então, mas eu tenho dó. O que teria acontecido? Eu tenho pena porque eu tenho certeza que alguma coisa moveu para que ela fizesse isso. Eu não acho que foi assim, tipo, hoje eu acordei grávida de quadrigêmeas. Não foi isso. Alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho. Algum motivo sério ela teve. Eu acho. Eu acho que foi alguma coisa séria. Um desespero. Talvez. Talvez. Mais financeiro, espiritual. Disso ela nunca falou. Da... Nunca. Do motivo. Nunca mais ela falou com a imprensa. Nunca mais ela falou com ninguém. e ela fala com essa pessoa que a gente tem em comum. Desabafa bastante. E... Enfim, ela diz que ainda para ela é muito difícil falar sobre isso. Não imagina. Não. Não.